Fala pra ele Eu tô muito afim, tô com tanta vontade de ficar contigo Sem essa depressa eu quero te amar, te amar e te amar Fala pra ele, não minta pra ele que você tá comigo Que não somos apenas dois grandes amigos Que entre nós tá rolando paixão Fala pra ele do seu sentimento, da sua alegria Que você tá fazendo do seu dia a dia Porque pede o que manda o seu coração Fala pra ele que hoje você vai sair comigo Fala pra ele que hoje não temos hora pra voltar Eu tô muito afim, tô com tanta vontade de ficar contigo Sem essa depressa eu quero te amar, te amar e te amar Fala pra ele, ele tem que entender que hoje é meu dia Essa boca gostosa, essa pele macia Esse corpo bonito hoje é só pra mim Fala pra ele que a gente se ama, sequer se deseja Que vamos sair pra tomar uma cerveja E fazer de tudo que estamos a fim Fala pra ele que hoje você vai sair comigo